O Oscar Júnior tá pedindo notícias do Vasco, tava perguntando ontem durante a live, a resposta só veio um pouco mais tarde, sobre a possibilidade de o Vasco adiar, adiar não, cancelar o jogo, o mando de campo vendido pro confronto contra o Palmeiras. Só pra explicar, Vasco e Palmeiras se enfrentam em Brasília. E durante o dia de ontem, muita gente nas redes sociais dizendo que isso poderia ser revertido ou que o Vasco havia tentado. E aí eu conversei com uma pessoa do departamento de futebol, a pessoa contou que a 777, antes de perder o controle do clube, havia vendido dois mandos de campo do brasileiro desse ano, um no jogo contra o Palmeiras e uma numa outra partida. Assim que o Pedrinho tomou posse no clube, o Pedrinho foi informado sobre isso e começou a discutir com a empresa que havia comprado os mandos. E o que o Pedrinho conseguiu, depois de fazer uma sugestão, foi de adiar uma das vendas de mando pro brasileiro do ano que vem, alegando que perder dois mandos nessa temporada poderia ser muito preocupante, levando em consideração, na época, o risco de rebaixamento. O tempo passou e mostrou-se que, se tivesse vendido os dois mandos, não alteraria muito a situação. De qualquer forma, essa empresa com quem o Vasco negociou pediu que o jogo contra o Palmeiras, que seria o único comando vendido nesse ano, acontecesse em Brasília, onde o poder aquisitivo das pessoas é bom e o estádio é grande, porque aí entende-se que a empresa pode fazer mais dinheiro. O Vasco concordou e é assim que ficou, tá? Verrete, falando em importância, voltou a treinar, tá confirmado, vai pegar o Palmeiras, domingo em Brasília. Você sabia que esse jogo foi vendido pra Brasília, meio a meio? E por quê? Você sabe? Vou explicar pra você agora, aqui no nosso café. Então, vambora? Vamos bater papo sobre a nossa paixão. Antes de tudo, deixa eu falar uma coisinha que é importante aqui pra uma galera. Eu ainda tenho recebido, principalmente no Instagram, né? Uma galera meio desavisada, que gosta de ficar atenta a corte só, né? Daquela brincadeira que eu fiz a respeito do Filipe Coutinho na conta KTO na semana passada, dizendo que ele estava com cara de poucos amigos, que ele tinha saído do Vasco. E aí continuei a brincadeira e quem pegou só o corte de forma maldosa, não entendeu, né? Ou não quis entender que eu estava brincando, dizendo que ele tinha saído pra almoçar, ligou pro presidente e tal. Aí até um bobalhão me mandou mensagem ontem e falei, é, quem sabe na tua vida é o presidente. Olha, pra quem acha que eu não me dou com o Pedrinho, eu me dou super bem com o Pedrinho, super bem. A gente tem se falado muito. Inclusive, dentre vários assuntos que tem abordado com o Pedrinho, um deles, ele sempre destaca quando a gente conversa. E acho fundamental porque está aqui no meu estúdio, eu e meu filho, qual é o legado que nós deixamos para as futuras gerações? Na última vez até que falei com o Pedrinho, ele perguntou, cara, como é que está o teu filho aí? Ficou feliz? Domingo foi ao jogo e tal? Porque é isso que fica. É exatamente isso que fica. Para as futuras gerações. São as marcas que nós deixamos. O Vasco impacta nos nossos corações estas marcas. E se você parar para pensar, tenho certeza que você, e quero ler aqui a sua história, tem uma história diferente para contar. Aliás, no final desse vídeo, já que hoje é quinta-feira, eu vou contar um jogo que marcou a minha geração. Vai até o final do vídeo e escreve qual foi o jogo que marcou você também quando você era mais novo. Eu vou lembrar um quando eu tinha 12 anos de idade. Pronto. Hashtag fica a dica. Mas é exatamente isso. O que nós queremos deixar para as próximas gerações? Que Vasco nós queremos deixar para as próximas gerações? Quando o Pedrinho fala que vai plantar uma árvore para alguém sentar nessa sombra lá na frente, é exatamente isso. O que vai ficar para as próximas gerações? O Pedrinho vai passar? Eu vou passar? O fanático vascaíno pode vir o Lucas fazendo? Pode. Mas o que nós vamos deixar? Qual é o nosso legado? A gente tem que sempre olhar para frente. O atual time, que vai levar o time para frente, para grandes competições, para outras conquistas, domingo tem um grande desafio, que é enfrentar o Palmeiras. E não será fácil. Não será fácil. O jogo vai acontecer em Brasília, esse jogo foi vendido pela gestão anterior. E aí, assim, uma coisa que é importante destacar é que esse jogo, quando foi vendido, e por isso que eu chamei a atenção na Thumb, ontem até conversando com algumas pessoas do Vasco, fui entender o que acontecia. Por que é meio a meio? No vídeo, hoje é quinta. De terça-feira, na live que eu fiz, falei, cara, é um absurdo esse jogo ser meio a meio, porque no Allianz não foi meio a meio, na ida, no turno. E aí a pessoa me explicou, falou, não, Fábio, o que acontece? Quando alguém compra um jogo, ele paga o valor. O Vasco já tem um valor fixo, ele vai receber. A pessoa só não soube confirmar se tem uma participação na renda. Mas isso independe. Por que chega nessa conta de 50 a 50? Porque o comprador do evento, que garantiu um valor aos clubes, falou assim, olha, vamos botar meio a meio. Podia determinar 60 a 40, 70 a 30, mas fez meio a meio. E as duas torcidas se dão super bem. A tendência é que a do Vasco seja maior e até ocupe parte onde está o Palmeiras e nada vai acontecer, porque elas se dão super bem. Então é por isso que o jogo vai ser meio a meio. Não vai se cumprir o regulamento do 90 a 10, que seria 10 para a torcida do Palmeiras como visitante, jogando em Brasília. Verrete treinou ontem normalmente, recuperado a gastrointerite, vai para o jogo. Do lado de lá, o Estevam é dúvida. Esse moleque joga para cacete. Está com uma lesão muscular e ele é dúvida para esse jogo. Eu acho melhor, Abel, um conselho aqui. Preserva o rapaz. Para a próxima rodada, prepare ele melhor. Não há necessidade de colocar contra o Vasco. Esse moleque joga para caramba. Enfim, se ele entrar, o Vasco precisa povoar o seu lado esquerdo, reforçar, onde o Piton tem sofrido nos últimos jogos. Foi assim com o Atlético Paranaense na Arena. Foi assim com o Flamengo no Maracanã. Talvez a entrada do Leandrinho auxiliaria ele nessa marcação. O Estevam deu muito trabalho para o Vasco lá no Allianz, no jogo da ida. O esforço sofreu, inclusive, com ele. Vamos ver. Ele vai ser reexaminado pelo Departamento Médico do Palmeiras e ele é dúvida, por enquanto, para essa partida. Bom, já que hoje é quinta-feira, não esquecem, deixou o like, comentou, compartilhou já o nosso conteúdo. Se inscreveu, deu aquela moral. Já que hoje, é quinta-feira, é dia de lembrar um grande jogo. Eu vou lembrar 1989, 16 de dezembro. Sempre que eu converso com o Ricardo Rocha, que é o nosso comentarista aqui do Fanático vascaíno, e ele estava no São Paulo, ele fala, cara, essa foi uma das maiores atuações que eu vi de um goleiro, e eu também. Acácio, Luiz Carlos Vink, Quinhones, que foi aniversariante ontem, Marco Aurélio, Mazinho, Zé do Carmo, Boiadeiro, Bismarck, William, Bebeto, Sorato, Tita, Andrade, tantos outros grandes jogadores que estavam nesse elenco do Vasco. O Vasco da Gama foi campeão brasileiro em 1989 com um gol do Sorato, numa jogada desenhada pelo lado direito num cruzamento espetacular do Luiz Carlos Vink, Bebeto disputa a bola ali na zaga, lá por trás no segundo pau, Sorato vai e faz o gol. Tinha 12 anos, e é um jogo que marca porque é meu primeiro título brasileiro como torcedor segundo do Vasco. Eu lembro que eu estava em casa, morava no Meier, acompanhando pela televisão a transmissão, o Vasco optou por fazer o jogo fora de casa, poderia ter feito no Maracanã, mas uma opção dos jogadores, o próprio Acácio já contou isso aqui no canal, e como venceu, liquidou a partir do regulamento, previa isso, se o Vasco vencesse, liquidava, se perdesse ou empatasse, tinha o segundo jogo e aí seria no Maracanã. Esse foi um jogo importantíssimo para o Vasco porque foram 15 anos depois do título brasileiro de 74 e sem o Roberto Dinamite, o Roberto não estava nesse elenco. O Vasco em 88 ele se machucou muito, acabou sendo emprestado, jogou pela portuguesa e não estava, ele volta em 90 para a Libertadores, onde o Vasco não foi bem, aí tem aquela confusão do jogo do Nacional, anula, volta, faz o jogo no Chile, o Vasco perde de novo, enfim, mas 1989 foi um ano emblemático. O Vasco tinha trazido o Bebeto do Flamengo numa negociação fantástica, Tita e Quinhones, grandes reforços que estrearam no Maracanã numa tarde de domingo contra o São Paulo. Então assim, cara, era um elenco estelar, Andrade, Tato, tanto é que foi base da Copa do Mundo de 90. Acácio foi convocado, Mazinho, Tita, Bebeto e o garoto Bismarck, Bismarck também foi aniversariante nessa semana, parabéns ao Bismarck. Então assim, gente, fantástico, esse jogo para mim é um jogo marcante, é o segundo título brasileiro, eu quero ler aqui qual foi o seu jogo marcante nesse TBT, nessa quinta-feira que você escreve aqui também. Deixa eu mandar um abraço para o Jardel que ontem completou 51 anos de idade, o Quinhones completou 62. Abraço para o Quinhones mais chegar, para o Jardel com certeza, um grande abraço e para você, torcedor vascaíno também e até mais tarde com mais um conteúdo aqui no nosso canal no Fanático Vascaíno. Gratidão a você, que me acompanha e que dá essa credibilidade ao nosso canal. Vamos bater 195 mil e certeza que domingo vamos comemorar um grande resultado, dia do meu aniversário, mais uma vitória do Vasco, vamos chegar a sete jogos invictos e ó, subi. Ah, antes de ir embora, sorteio da Copa do Brasil amanhã às duas da tarde na sede da CBF. Então não tem ainda determinação, ah, o Vasco joga primeiro fora ou em casa. Não tem. amanhã, duas da tarde, na sede da CBF, com transmissão pelo YouTube da CBF, ninguém pode transmitir, a não ser a CBF ou o Sport TV, a determinação desse sorteio. Se o Vasco jogar primeiro em casa, obrigatoriamente, o Flamengo joga fora o primeiro jogo e vice-versa, né? 2 de outubro e 17 de outubro são as datas base da fase semifinal da Copa do Brasil. Eu confio que nós vamos chegar à final da competição depois de 13 anos. Bom, torcedor, sexta-feira agora a partir das duas da tarde na sede da CBF sorteio para definir a ordem dos mandos de campo da Copa do Brasil. Primeiro ponto, este sorteio ele é dirigido como normalmente acontece. A pedido, inclusive, da emissora que transmite o jogo. Por quê? Temos de um lado Vasco e Atlético e do outro Flamengo e Corinthians. Se o sorteio der os dois jogos no Rio de Janeiro no mesmo dia, a TV não tem como transmitir o jogo para o Rio. Então, o que ela precisa? Que um clube carioca esteja jogando em casa no mesmo momento que esse time esteja jogando ou outro time esteja jogando fora para que haja o cruzamento dos jogos para a TV. E normalmente é assim que funciona. Se tivéssemos dois mineiros, dois paulistas e por aí vai. Claro, não tem jeito. Se tivéssemos numa semifinal, cruzamento de dois cariocas e na outra semifinal, um carioca. Aí, não há como fugir. Em algum momento, teremos dois jogos do Rio, dois cariocas jogando ao mesmo tempo no Rio, né? Dois jogos no Rio de Janeiro. Mas, não é o caso. E aonde o Vasco se beneficia disso aí? No Maracanã livre. Quando o Flamengo estiver jogando contra o Corinthians no jogo de ida ou na volta em São Paulo, o Maracanã está livre para o Vasco. Então, essa notícia, ela é ótima para dar a opção do Vasco, querendo ou não, se utilizar do Maracanã. O jogo de ida dia 2 de outubro, o jogo da volta no dia 17. Aí, eu entro no segundo tema. Você, torcedor vascaíno, o que prefere? Jogar em São Januário ou no Maracanã? Eu tenho a minha preferência e vou te explicar. Maracanã. Primeiro, você apanha um público maior. Ao invés de você beneficiar 20 mil vascaínos, você vai beneficiar 60 mil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a consequência disso é renda, mais dinheiro. Nada disso supera o aspecto técnico. Eu prefiro jogar com o estádio vazio e avançar. Mas vamos lá. Então, o Vasco tem. Primeiro aspecto, mais vascaínos sendo beneficiados indo ao jogo. Segundo aspecto, financeiro, maior renda. O Maracanã com 60 mil, mesmo o Vasco pagando taxas, dá mais lucro do que São Januário com 20 mil. agora vamos para o aspecto técnico. O Vasco tem no Maracanã uma possibilidade de jogar melhor. Porque é melhor para o atleta o Maracanã. Para uma questão de vestiário, para uma questão até de gramado, de ambiente. o Vasco não pode se sentir desconfortável nunca jogando no Maracanã. E eu já falei sobre isso. Sempre que possível, o Vasco precisa jogar como mandante no Maracanã. Sempre mostrar. Ó, síndico, eu também estou aqui. Alô, síndico, isso aqui também é meu. Alô, síndico, estou aqui. É importante para a instituição Vasco da Gama. É importante para o torcedor não perder a conexão com o Maracanã. Então, eu acho que tem vários aspectos positivos em se jogar no Maracanã. Então, eu acho que jogar no Maracanã é melhor do que jogar em São Januário. Outra notícia importante, torcedor, o Atlético Mineiro na Libertadores da América ontem perdeu para o Fluminense. é bem importante que o Atlético consiga avançar para a semifinal da competição. Pelo seguinte, ele já jogou com o Fluminense pela Libertadores. O outro jogo será no dia 25. O Vasco joga com o Atlético o segundo jogo no dia 17 de outubro. Então, o Atlético tem a Libertadores na cabeça, o Campeonato Brasileiro e o Copa do Brasil para ficar focado ou desfocado. Se ele avança na Libertadores, ele vai jogar no dia 22 uma semifinal de Libertadores da América. O Atlético fica focado em várias competições. E mais, se o Atlético avança e conquista a Libertadores da América, ele abre uma vaga no G6, G7, G8, enfim. É importante para o Vasco que o Atlético Mineiro avance na Libertadores da América e quem sabe até conquista o título para abrir uma vaga que o Fluminense não vai abrir. Porque o Fluminense está lá embaixo no Campeonato Brasileiro. O Galo pode ficar na frente do Vasco no Campeonato Brasileiro abrindo essa vaga aí. Entendeu? Então, vamos torcer para o Galo na Libertadores da América para ele ficar focado em uma outra competição também e quem sabe ganhando, abrindo vaga para o próprio Vasco caso o Vasco não conquiste a Copa do Brasil. Sobre o Verrete, o nosso capitão. O Verrete já vem treinando normalmente no CT Moacir Barbosa. Ele jogou febril contra o Flamengo. É interessante porque quando o Verrete não joga bem, a gente só fica sabendo depois por que ele não atuou bem. Já teve o caso do tornozelo muito inchado, ele foi para o sacrifício, jogou. Fissura na costela, lembra? Campeonato Carioca, né? Ele estava mal em alguns jogos com uma fissura e jogou mesmo assim. E nesse jogo contra o Flamengo em estado febril, mesmo assim ele é importante, ele sabe da importância dele. E é por isso que ele vai para alguns jogos desta maneira. Verrete vai para o jogo contra o Palmeiras, beleza pura, Coutinho treinando, Paier treinando, o Jair vai voltar antes do Paulinho, os dois estão se ambientando, estão aos poucos retornando, trabalhando com o grupo já há algum tempo e em breve estarão batendo em bola, reaparecendo no time do Vasco, dois grandes reforços para a reta final aí de Campeonato Brasileiro e também, quem sabe, até Copa do Brasil. O presidente da portuguesa Marcelo Barros explicou sobre a possibilidade de receber o Vasco durante o período de reforma de São Januário. Não posso falar muito sobre o assunto, mas o clube está de braços abertos para receber o Vasco, caso aconteça algo neste sentido, afirmou o Cartola. O estádio luso-brasileiro é um dos palcos especulados para receber o Vasco durante a reforma de São Januário. Sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil acontecerão nesta sexta-feira, às 14 horas. Vasco pode ter um reforço para o começo da temporada, trata-se do atacante Luca Orellano. O argentino faz grande temporada no Cincinnati e foi pedido por Paiva para 2025, inclusive o atacante já aceita retornar à colina e mudar a impressão da primeira passagem. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.